Comecei em 2016 e olha, vou dizer, 2016 foi um grande ano pra educação. Foi nesse ano que o brasileiro aprendeu a soletrar impeachment em Odebrecht. É verdade. É um ano especial. Foi lá em 2016 que o povo foi às ruas pra pedir um país melhor e conseguiu. Primeiro impeachment, depois se arrependeu do impeachment, tentou outro impeachment e a única coisa que a gente conseguiu mudar realmente foi o apresentador da fazenda. Porque aqui o povo se faz ouvido. Exatamente. E entre os meus 816 convidados, tínhamos alguns dos melhores nomes da televisão. Jô Soares, Marília Gabriela, Gugu Liberato, Vianato. É. E também nomes não tão grandes assim como Xuxa. Como assim, Paulo? Que só tem quatro letras. Eita, Estel. Como esquecer de convidados como Danilo Gentili, que veio aqui no programa. O encontro, a guerra dos talk shows aqui. Foi tipo aquela vez que o Gugu apareceu ao vivo no Faustão, né, Paulo? Menos, menos, menos. Eu acho que é tipo como se o Louro José aparecesse no Cocoricô. Eu acho que tem mais. Mas eu recebi também aqui a Anitta. E infelizmente não veio com o figurino de Vai Malandra. E veio também Rio Negro e Solimões. Infelizmente não veio com o figurino de Vai Malandra. Se bem também que não gastava nem fita crepe, né? Uma roladinha já enrolava o Solimões. Mas a gente também fez uma grande estreia com a Sasha, né? Também já veio, deixa eu lembrar, o Raul Gil veio trazendo o próprio banquinho. Quem também trouxe suas próprias coisas foi o Marcos Mion, né? Que trouxe seu supino, suas coisas de comer, de beber. Acabava o programa, ele ia ali e gritava... A gente conversou tanto tempo com o Jô que tivemos que fazer dois programas só com ele. Mas é óbvio também, gastava metade do tempo, 40 minutos só de choro do Paulo. Você foi apresentar, ficava só com... Nossa, esse não é mais um programa do Poxa. Isso é porque o programa é editado, cara. Ele é gravado, podia ter cortado pra aparecer alguma coisa. Ele chorava tanto, juro pra você, parecia que o Porta dos Fúzios tinha sido comprado pelo Felipe Neto. Deixa eu ver, bota aí, vamos lembrar. Boa noite, mas eu confesso que eu comecei errado. Olha que erro chamar esse de mais um programa do Poxa. Imagina, esse não é só mais um programa do Poxa. Eu já tô emocionado. Talvez esse seja o programa mais importante da minha vida. E por isso que hoje eu deixei de lado as notícias pra relembrar um episódio. Já estraguei o programa. É lógico que eu não vou ficar aqui me gabando dos grandes ícones que eu entrevistei. Imagina, pelo amor de Deus. Pra isso eu tenho uma equipe de edição que fez isso por mim. Olha a retrospectiva bacana. Essa é a primeira entrevista que ela dá pra TV e talvez seja a última, porque ela está indo embora do país. Eu tinha uma paixãozinha pelo Júnior. Você lembra do Sandy Júnior? Tinha uma paixãozinha por ele. Mas ele te deu um fora? Imagino que sim, espero que sim, né? Senão é pedofilia. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Eu falei que ia me comprometer? Mas você, você arrasou desde a sua estreia. Faz tudo... Ah, que coisa maravilhosa. Essa é a convidada. Uma vez eu me infiltrei na máfia chinesa. Nossa, isso é a cara. Claro, melhor. Teve uma vez uma criança que eu estava gravando, me lembro disso assim, como se fosse hoje. E veio com aquela botinha ortopédica, bem pesada, que na época eu usava assim, né? Porque as crianças tinham um pezinho em torno. Ela veio aqui assim, viu que eu estava com... Era uma bota com os dedos de fora. Ela pegou e fez assim, ó. Cara, eu vi estrela, eu olhei e fiz... Não fiz em torno. Você é Maria Gabriela para o Maria Gabriela. Olha, eu sou uma pessoa bem desequilibrada. Você já quis ter um talk show lá atrás. Você falou, deu uma entrevista para a Veja falando isso. É, na verdade, quando eu vim para a Record, havia a possibilidade de fazer um talk show. Ainda bem que você não fez. Não vou rapor. Vamos resolver isso na porrada? Eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra solução. Vocês estão vendo que não tem mais porquê eu voltar a fazer programa. Ok.